Gente, aqui tá o Mi Mix 4 pra vocês aqui, ó, um gostinho rapidinho e a loja tá fechando, então eu preciso realmente ir embora, olha só, mas olha o tamanho dessa lente Gente, corpo de cerâmica, muito lindo, hein? Vou mostrar um pouco a tela aqui pra vocês, lembrando que amanhã eu tenho um vídeo Eu vou voltar aqui pra poder fazer câmera teste, então não se esqueçam de vocês se inscreverem no meu canal E aqui, ó, né, câmera selfie escondida, aquilo ali que vocês podem ver é só a película cortada, ó Mas é bem difícil de ver a câmera mesmo, só dependendo do ângulo que vocês olham, mas maravilhoso, hein? Muito bonito